Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um vídeo aqui de reação a shippers de K-pop Esse de hoje vai ser, pera aí que eu vou dar uma notinha Yugmin, Yugmin, algo assim Yugmin, tá? Vocês entendem? Vocês sabem que eu não sei nada de K-pop, mas eu amo os meninos E amo também o negócio aí dos shippers Esse também é do BTS, se não me engano, né gente? BTS! BTS! Eu tenho que começar a trabalhar isso Porque eu falo BTS, as pessoas ficam dizendo Luiz, seu imundo, é BTS! BTS! Enfim, e aí eu fico falando BTS tipo todo Mas já aprendi que é BTS Então, vamos logo reagir, gente Porque se tem uns vídeos de reação que eu gosto, é desses viados Porque são uns viados maravilhosos, não são? A gente ama Antes de a gente dar play, a gente grita Kino, já estou shippando E depois a gente assiste Lembrando Ah, tem que falar isso Lembrando que, pelo amor de Deus, né gente? Vocês sabem que eu não conheço cada um deles de fato Eu não sei quem são de fato Virei, assim, aquele fã Meio que portabela, né? Só realmente shippando eles E eu tenho percebido muito que às vezes eu falo assunto de um casal específico As pessoas ficam Não, esse casal não Que é o outro, que é real e blá 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 Calma Primeiro, o que eu reajo é pra saber se, sabe, tem aquela química Pra mim, gente, eu vou dizer a vocês BTS é uma grande suruba Tá? Não consegui, assim Quer dizer, consegui captar um amor Entre um e outro, assim, específico Mas eu percebi muito que eles são muito da zoeira Muito vagabunda, sabe? E é maravilhoso Prefiro assim Prefiro assim porque a gente, pelo menos, né? Sente aí o pancadão maravilhoso Então vamos aqui dar logo o play pra gente assistir, tá bom? Vamos lá Vamos lá Play Ai, meu Deus Já começou fofo E já começou todo mundo pegando o menino Tá vendo o que eu tô dizendo? Todo mundo pegou esse aí, escolheu esse aí Queria ser esse aí Tá no meio, todo mundo em volta, assim, pegando Tipo sensei, de toda essa vibe Ahn Ele com vergonha Tá com vergonha, viado? Sem vergonha não, viado É assim mesmo Como assim? E negócio de, de, de Olha assim, roupa Ah, de, de, de De suspensório, viado Ah, de suspensório Eu acho maravilhoso Tipo Louie Ah, época de Take Me Home Não, época de What Makes You Beautiful Ai De, de, de Roupa, de, de De basquete, viado Gente Que maravilha Olha Mostrando que tem Eita O subiu em cima Ai, esse gosta Certeza que esse aí pega Olha a pistola lá atrás Aquela A passiva Que eu já falei Já várias vezes eu vou assim Aquela é a passiva Mais passiva de todas É uma diversão Olha ele pro lago, viado Cuidado pra não cair Eita, caiu Aí leva o outro Acho bom assim Cai Vai pra, pra, pra O barri Eita Foi bem no pinto Foi no pinto Bateu a cabeça no pinto E ele já foi assim Com a boca aberta Vocês percebem, né? A viadagem quando começa ali Você vê Tentando salvar ali O cara Ao invés de botar a mão aqui Tá batendo a mão quase no pinto Gente, eles são loucos No pinto Ai, ai Olha o tomatinho Ai, olha aquele negocinho Eles usam tantos gorrinhos Gente, me manda um gorrinho Pelo amor de Deus Sou pobre Não tenho gorrinhos Olha o outro Gente, ele tava vendo sexo com o sofá O que é aquilo ali? Gente, te atracando, viado Eita, a perna bem Entre as outras pernas Olha, no meio do pinto Isso ali tá tendo uma eleição Que a gente fica pensando De cabelo É, cabelo Que que eu é? Essa é rosa Ela é cinza Olha na cama Ai, tá me dando calor Gente E essa música que lotava, gente? Muito sexy Eles sabem que, ó E realmente, hein O pessoal me avisou muito Que não dá pra gente Distinguir eles pelo cabelo Porque toda hora o cabelo de um Tá de uma cor, tá de outra E não fica ruim, né? Eita, pinto com pinto Vocês viram Pinto com pinto ali Foi pinto com pinto Maravilhoso Nossa, eu tô salivando Ai, é uma pele É, o cabelo não fica ruim Sim, era isso que eu tava falando Eita O cabelo não fica ruim Pinta, pinta várias vezes Não fica ruim A pele é de bem Você vê que eu tô todo cagada a pele Porque, né? Eu tirei a barba E tô todo destruído De marcas de acne Ele não Eita Ali encaixou Ali encaixou Certeza que encaixou Ali encaixou Ali encaixou legal Ó Eu queria os momentos do Eita Na cobra Tô pegando na cobra A cobra imensa Mas já tão acostumados Pegam todos os dias Olha Fazendo malandro, gente Com essas caras Olha as meninas Tadinhas Elas ficam pensando Estamos aqui Prontinhas pra fazer Feeds Esses viados Ficam se comendo É o que elas pensam Tenho certeza Oh Gente Que homem Aquele cara Não esse aí Aquele outro Esse outro Vocês não sabem Do que eu tô falando A gente não sabe Muitas vezes Quem é quem Mas a gente pegava Qualquer um Eles tem copinhas Tem uma pele boa Menina Eu fico pressionada Ah Luísa Você fala isso Em todos os vídeos Mas nada É isso mesmo Ó Comendo cabelo Quer dizer Come os negócios Imagina o cabelo Cabelo é de menos Estão comendo Coisas melhores Esses abraços Por trás Gente Me deixa mole Eu fico sem poder andar Com as pernas As pernas Eu fico sem poder andar Com esses abraços Por trás Eita Pegou o microfone Do outro Aí tá falando No ouvido Ó Esse é seu microfone Vou chupar Tá falando Tenho certeza Essa música Ó De diabinho Já sabemos Quem é o Hot Dizendo que o outro Tá dormindo Grafando O boy dormindo Vai ser interessante Eita Pega no negócio Eu não entendo Eles vão fazer Massagem na coxa Como vê Ela tá pegando no pinto Não entendo isso Olha Fazendo fotos Olha Me perguntar Entra na banheira Entra na banheira Eita O outro Já entra com a perna aberta Esse é dos meus Ele já entra assim Já entra com a perna aberta Esse é do meu É dos meus Já entra todo aberto Preparado Porque daí vieram Gente Gente Que clipe é esse Gente Que eles estão meio De malandros De Sabe De O que clipe é esse Quero ver Que isso Eles não ficam Com vergonha de câmera Eles fazem mesmo Pega nas coisas Ai que fofa Acabou 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 Não queria que acabasse Que ficassem aqui Dez horas Que ficassem aqui dez horas Vendo esses viagens São muito fofinhos Gente Ah Luísa Eu não shipo esse Eu não tenho que shipar esse Problema de vocês Gente Bora shipar todos São muito fofos Não tem como Eu já decidi isso Não sei dos outros grupos De K-pop Mas eu decidi isso Em BTS Não vou cair nessa roubada De shipar Dois Dois Não vou cair Não vou cair essa roubada Pra mim tem que shipar todo mundo Pegar todo mundo Acabou Porque Eles são assim Você vê Esse se eu não me engano Um desses Era de outros tipos Que eu já fiz reação Mas No outro Eles Tinha aquela conexão E nesse também tem a conexão Todo mundo tem a conexão Quer dizer É sensei E BTS Tem oito pessoas né Ou são sete Não sei Já sei que são oito Se são oito Tá comprovado É a versão sensei De K-pop Com certeza Porque Todas as vezes Pé Todas as vezes Tá numa Conexão Eu fico salivando Com essa história toda Gente Sério Eu não sei Eu juro por Deus Você que shipa Só um casal de BTS Reveja seus conceitos Amiga Reveja Ship todo mundo Ou então ship o seu Mas assim Aceite Que todos eles se pegam Todos eles Negócio do banheiro Fica todo mundo pelado Fazendo briga de pigolim Com certeza Com certeza Mas agora Gente Quero saber de vocês O que é que vocês acharam Qual é a cena aí Que vocês mais gostaram O que eu mais achei interessante Nesse compilado de cenas É O fato deles Não acharem os locais Apropriados do corpo Por exemplo Vai fazer uma massagem cardíaca Que tem que ser feita aqui Ele faz aqui Quer dizer Eu não tô entendendo Não acha os lugares adequados O outro vai fazer a massagem Na coxa do menino Sobe a mão Pra outras Quer dizer Eu não tô entendendo Entendeu As cenas mais legais Que eu achei Foram essas Foram essas cenas aí Onde eles não acham As partes do corpo adequadas Eles vão direto ali Onde eles realmente querem E vocês O que é que vocês acharam Quais são as cenas mais legais Que vocês acharam Desse shipper Desses compilados aí De cena Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau Tchau Tchau